As escavações para encontrar os restos mortais de cerca de 30 soldados alemães, executados por combatentes da resistência francesa durante a Segunda Guerra Mundial, começaram na Quarta-Fara, em Mamac, no departamento de Corrèze, no centro da França. As autoridades locais disseram que tinha sido encontrado uma potencial vala comum após revelações feitas por o ex-combatente da resistência francesa. O Géoradar teve essa terra e disse que aqui há anomalias na Terra. E isso pode ser que isso disse que aqui há um grave, e nós experimentamos isso agora. Nós fizemos pesquisas que agora estão em forma de fogos, de exhumação. Nós procuramos 36 corpos, se referirmos ao testamento, que há 47 corpos, mas 11 já foram exhumados à fim dos anos 60. 36 corpos, dont 35 soldados alemães, e 1 pessoa, que seria uma mulher, de colaboração. Se bem sucedida, a escavação permitirá que os corpos dos soldados alemães sejam exumados. O Gabinete Nacional de Ex-Combatentes e Vítimas da Guerra, da França, está a liderar a escavação e cooperação com a Autoridade de Sepulturas de Guerra da Alemanha. As escavações devem durar até 27 de agosto.